Eu fiz um bolo do Sonic esculpido, sim, isso aí que você está vendo, esse Sonic lindo, é um bolo, velho, e é um bolo bem gostoso, tá? É que esse não fui eu que fiz, não, esse aí quem fez foi a Núbia Moraes, finalista do Bake Off, confeiteira artística, uma artista realmente, faz umas paradas muito legais, e a SEGA lançou esse desafio pra mim e pro Felipe do canal Vale a Pena, que é um fofo também, gente, foi muito divertido fazer essa gravação, eu e o Felipe fomos tentar reproduzir uma arte aí, num bolo, né, que a Núbia veio pra auxiliar a gente, e cobrar a gente também, e que reality show, né? Ah, e é óbvio, sim, eu e o Felipe também fizemos um Sonic esculpido, é esse aí que vocês estão vendo agora na imagem, é um pouco diferente daquele primeiro que eu mostrei, né, mas o mais legal é que é tudo bolo. Então eu peguei essa grande live que a gente fez com a SEGA, e eu trouxe aqui o primeiro dos desafios, que foi fazer um bolo esculpido, estava uma delícia, tá? E era uma disputa aí entre eu e o Felipe, então eu perdi na live, tá, chat? O pessoal votou no bolo do Felipe, então agora eu espero que vocês aí também nos comentários, no final do vídeo aí, comentem qual bolo que ficou melhor, e espero que vocês puxem meu, né, minha sardinha, porque pô, por favor. Mas é isso, esse é um corte, tem a live completa lá no meu canal 2, eu vou postar a live completa lá, com todos os três desafios, né, a gente fez o bolo, a gente fez um cupcake, e a gente fez também um biscoito recheado, né, foram os três desafios, e a gente cortou esse bolo da Nubia aí, do Sonic, comeu, estava tudo uma delícia, no final desse vídeo aqui tem o bolo também sendo cortado, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, conheça o trabalho do Felipe no canal, vale a pena, é muito divertido, eu estou viciado nos vídeos dele, e eu sou fã de longa data da Nubia, ela é uma confeiteira, mano, artística fenomenal, assim, ela tem trabalhos que são impressionantes, mano, então dá uma olhadinha também no Instagram da Nubia, eu vou deixar todos os links aí na descrição, tá? E aqui esse corte vai ser o corte aí do momento que a gente fez o bolo, e tem o Astega, a Nubia ensinou um pouquinho pra gente, auxiliou, então conseguiu sair o algo ali legal no final, certo? E de novo, depois do final, tem o corte do bolo do Sonic, e tudo isso pra comemorar o lançamento de Sonic Superstar, então se você quiser comprar, vai ter um QR Code aí durante todo o vídeo, pra você poder fazer a sua aquisição do Sonic em todas as plataformas aí, né, tem Playstation, Xbox, Switch, PC, então é só você entrar no site que vai estar aí na tela, e eu espero que vocês gostem, então deixa eu deixar o like e um comentário aí, qual o bolo que ficou melhor no final, e espero que vocês me defendam, tá? Porque na minha live eu só passei vergonha, tá? Pode mentir, não precisa mostrar qual o bolo que ficou melhor. É isso, vamos pro vídeo. Preste atenção, preste atenção. Eu acho que eu escolhi mal o espaço aqui, eu acho que eu mandei meio mal na divisão do espaço. Tá, ó, deixa eu te dar uma dica então, ó, não tá abrindo arredondado, vou abrir a pasta pra cá, ó. Agora vai a linha aqui, ó. Ah, boa ideia, pode mexer na pasta, eu não tinha essa noção também. Felipe, eu vou tirar, vou remover só um pratinho aqui, só pra... Ah, é, porque olha qual risco de eu derrubar com toda certeza. Só pro Felipe não acontecer uma vez. Os baldocinhos sabem como eu sou, como eu sou desastrado. Vai. Quanto tempo tem que abrir isso aqui, Nubê? Vai, vai, vai dar certo. Quantos minutos já passou? Quantos minutos já passou? Força na peruca. Patice, gente. Isso é, ó, quando ele pensar em comprar um bolo, gente, vai pensar que agora, neste momento... Tem que valorizar, né? Valorize a confeiteira. Vai. Força, Patife. Você deve ser muito forte. Deixa eu levar aqui pra não ter coitado. Doze minutos. Meu Deus, Patife. Vai, Patife. Três minutos, Patife. A gente nem começou a negociar o negócio. Meu Deus, você tá passando... Força na peruca. Nossa, gente. Vai. Puxa pra você. Puxa pra você. Força. Gente, eu já tô começando a suar, gente. Não faz academia. Ninguém faz academia. Eu tô faltando na academia faz duas semanas, gente. Vai, vai pra lá. Pra lá ou pra cá. Pra cima e pra baixo. Vai. Pra arredondar isso aí. Ah, tem que ser redondinho. Perfeito. Porque pra caber lá naquele bolo lá. Vai, força. Assim já cabe, Núbia. Eu tenho mais. Nossa, você mandou muito bem. Ó, mais um pouquinho. Não, o seu tá maior que ele, ó. O Felipe já tá na frente, hein. Ai, meu Deus. Mas o seu tá muito lisinho, muito bonito. Já, você já consegue já cobrir o bolo. Já consigo cobrir o bolo? Já, já consegue cobrir o bolo. Isso, mais um pouquinho. Ai, meu Deus, eu desespero. Eu tô dando muito suco na água. Eu tô preocupada. Vai. Espera. Vou colocar aqui. Isso. Ó, mais um pouquinho só pra você. Puxa pra você. E eu trago o bolo pra mim? Aí fica à vontade. Coloca lá primeiro e depois você traz o bolo pra você. Mas eu tenho que botar em volta. Em cima, em cima. Em cima? Ah, é tudo assim? Isso. E ela não vai caber não, ó. Vai. Aí, ó. Tá vendo que ficou pequeno um pouquinho? Quer tirar e aumentar? É isso aí. Vou ter que aumentar, gente. O meu bolo. Eu achei que eu ia conseguir, mas não cobre tudo, não. Só mais um pouco, Patife. Pra cima e pra baixo, pra arredondar isso. Pra cima e pra baixo. Gente, ninguém faz academia. Ninguém faz academia. Eu faço. Gente. Ó, acho que agora... Nossa, o Silvio já quer espirar. O do Patife. Acho que agora já dá, hein? Será? Acho que, ó. Vou te ajudar aqui a secar um pouquinho essa água. Você vai pegar essa pasta e colocar no bolo. Gente, isso cansa. Isso cansa. É academia mesmo. Vai. Então vai rasgar. E... Ó. Ai, ó. Cobeu tudo. Pega agora a tábua pra você. Pega tudo. Eu posso mexer na massa ainda, será? Agora alisa, com a mão, pra abraçar essa pasta americana no bolo. Ai, gente, tá muito bonito. Vai. Nossa, eu só lembrei do filme Ghost. Não parece? Olha aqui. Pode pegar tudo, tá, Felipe? Ah, é tudo? Tudo. É, a água também. Isso, faz carinho. Que bendeira. Por que eu não fico com uma dobra? Ó, deixa eu te mostrar aqui um pouquinho, olha. Quando é assim, ó, tem que ir alisando, olha. Tá bom. Abre um pouquinho, Felipe, e alisa. Abre e alisa. Abre e alisa. Abraça quem tinha essa pasta americana nesse bolo, vai. Nossa, que medo dela romper. Mas, gente, eu achei que ficou tão bonito já. Vai. Ah, mas aqui não cobriu, hein, Nubi? Não é com carinho, não? É rápido, Patife, vamos embora. O meu quebrou, o meu quebrou, olha aqui. Não, vamos dar certo. Vai, depois a gente faz uma emendinha. O importante é a frente do bolo. Ah, tem uma emendinha, tem uma tática, ok. Olha, isso aqui é um alisador, gente. Então eles vão passar agora o alisador. Pode cortar o excesso aqui? Agora não, alise esse bolo. Tá, com isso aqui. Vai. Alise em cima. Meu Deus do céu. Nossa, Patife, você tá muito melhor. Dez minutos. Dez minutos? Manda, Patife. Pode fazer o bolo só da parte da frente? É, eu acho que... O importante é a foto. O importante é a foto, então tá bom. O importante é a foto. Nossa, que doida. Dá pra ser confeiteiro, gente, ó. Olha a pessoa na live. Olha aqui. Felipe tapa o buraco, em nome de Jesus. Pois é, gente, me ajuda. É, calma, ela falou que pode fazer um remendinho no final, Felipe. Ah, mas eu acho tão bonito o fundo, assim, igual uma cortina, olha. Ah, é o design, o design dele é diferente. É um design próprio. Vou ajudar o Felipe aqui. Pelo amor de Deus. Posso ajudar o Felipe? Pode. Então, olha só, tira essa parte e a gente deixa lindo na frente. Fechou. Aqui, ó. Fechou. Gente, eu vou precisar de uma pausa, eu tô cansado. Aí. A parte de trás, depois a gente resolve. É, é. Vai. Pera que a minha parte de trás tá melhor que a minha da frente. Felipe, agora, Patife, ó. Vira, vira, vira. Tá vendo a estequinha rosinha? Vou demonstrar pra vocês, ó. Depois que ela tá aqui no cantinho, ó. Isso aqui. Ó, vai e corta o excesso aqui, ó. Mas, ó, arredondado, ó. Bate pra poder encostar no bolo. Tira o excesso. Tava fazendo devagarzinho. Não, vai. Tô até meio sem marca. Vamos, 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 vamos. Isso aqui que corta. Falta quantos minutos, produção? Ó, 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 ó. A gente ia precisar de um bolo. Ó, ó. 8 e 30. 8 e 30? Não, vai, 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 vai. Corre, pera, pera. Corre, Pati. Aí, ó, aqui, ó, corte. Ai, ai, calma. Vai. Tá, eu posso usar as duas mãos. Pode, pode. Ó, o Felipe já tá tirando o excesso dele, hein. O que que eu faço agora? Eu faço... Eu alisei, eu alisei, eu alisei. O que que eu faço? Atrás, ninguém tá vendo atrás. Ninguém tá vendo atrás. Vamos abrir a parte verde? É igual quando eu arrumo o meu cabelo pra tirar foto. Eu só arrumo de frente. Atrás desse jeito. Coloca o bolo lá pra parte branca pra você abrir o verde. Tá, pera aí. Não, tudo, tudo, Felipe, tudo. Não pode fazer um remendinho aqui? Tá feio essa parte. Tá, tá lindo. Deixa eu colocar aqui pra lá. Não, uma parte. Ah, não vai fazer um remendinho. Uma parte rasgou. Mas tudo bem, a frente é uma forma. Tá bom, tá bom. Isso, faz parte. Tá, abriu o verde. Agora o verde. É, espera o verde. Toma, o verde. Tá no mesmo tempo, ó. Vamos, que a gente tá sincronizado. Vamos. E aí, gente, quanto que vale este bolo decorado desses meninos? Dá pra vender pra cliente? Dá, dá pra vender pra cliente. Quem compraria esses bolos, gente? Eu acho que o pessoal... Você compraria o bolo? Compraria, eu tenho certeza. Gente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quantos minutos? O chat tá falando que não vai dar tempo. Tá bom, já pode abrir desse jeito aí. Pode? Ai, eu já comecei nisso aqui sem sovar o negócio. Não, não, mas tá ótimo. Tá ótimo. Ah, então eu desnegociei. Espera aí. Espera aí. Isso, vai. Esse aqui é que vai ser o chão. Não, vamos a parte de cima pra depois vocês fazerem o chão. Importante a parte de cima. Eu tô achando que não vai ter chão. Olha o tempo, olha o tempo. Falta cinco minutos, hein. Não acredito. Ó, se eu tiver meia hora aqui, eu consigo, hein. Meia hora. Ele só não consegue porque é 15. Vai, ó. Eu com 15 dias entrego esse bolo. Tá bom, agora do jeito que vocês estão aí, agora vocês vão cortar o tanto que vai caber ali na parte de cima. Corta um redondo. Um círculo. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. O tamanho aqui é uma mão? Então, olha, mede uma mão aqui e corta um círculo aqui. Tá, beleza. Mamão. Uma mãozinha. Minha mão é muito grande, mas tudo bem. Tipo, aqui, aqui. Vai. E aqui. Eu fiz a marca. Fica igual a calçada da fama. Faz a marca. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Ó, o segredo é fazer o ombro, hein. Tá com marcações. Vai com a pontinha. Isso, vai com a pontinha. Gente. Ele tá assim, ó, gente. É pra cortar, ó. Eu uso o ouro. Eu tô tremendo pra cortar. Olha aí, eu acho que ficou ok, hein. Com uma escovinha, a gente vai fazer a marcação da graminha. Vamos aí, ó. Aperta. É meio forte, né? Aperta. Ai, que legal! Espera aí, espera aí. A graminha, a graminha. Deixa eu alisar, deixa eu alisar. Não, não. Eu gostei de ter uns dedinhos no seu. É, eu coloquei a mão, não devia, né? Agora a graminha. Tá, tá, né? Coloca na parte de cima. E alisa assim um pouquinho pra baixo. Tá. Vendo. Ah, mas aí eu tô tirando as bolinhas. Não, só desce assim um pouquinho. Tá vendo lá como é que tá a referência? Ninguém tá olhando pra referência. Ninguém tá olhando pra referência. Ah, menino. Uma dobrinha, entendi. Isso. Mas pode vir com a escova em cima e dar uma marca sozinha. Vai lá. É isso aí, Felipe. Espera aí. O que o chat tá achando? Vocês confeiteiros usam escova. Gente, escova. Eu uso, gente. Fiquem calma, que essa escova de lavar roupa não é de roupa. Não é. É só pro bolo. É escova do bolo. Calma. É escova do bolo. Ela tá limpinha. Ai, cara. Aí, ó. Já tá colocando, Felipe. Ele tá colocando a mesinha. Os anéis. Ah, não. Os anéis. Espera aí. Cadê sua árvore? Sua árvore. Isso. Pega a árvore. Meu Sonic é cá. Espera aí. Minha árvore aqui. Ai, caiu. Eu vou botar a árvore mais perto dele pra ele ficar na sombra. Ah, tá fazendo sombra. Aqui tá sol. Vai, Felipe. Espera aí. Um, dois, três. Quantos minutos? Quantos minutos? Dois minutos, eu acho que já. Mas o negócio em todos... Já tá acabando. Pô, Jesus. Cadê os quadradinhos? Molha pro quadradinho grudar. Aqui. Foi. Sonic. Na mão. Essa é a frente pra você ou pro público? Hum, boa pergunta. Tem um lado bom bolo, gente. Tem um lado que fica bom bolo. Então bota isso. Bota o Sonic virado pra lá. Tá bom. Tem que passar água pra grudar esses... Tem. Um pouquinho de água pra grudar o quadradinho. Ai, que maravilha, gente. Vai lá. Tá, não tem os quadradinhos. Vai ter o quadradinho aqui, ó. Tá. Espera aí. Deixa eu ver. Eu preciso da referência. Agora sem referência, eu vou como. Eu vou fazer o lado público. Espera aí. Ninguém tá vendo. Ele vai virar a parte ruim pra vocês, mas ninguém tá vendo, tá? Não. Não esquece essa parte, gente. Vai. Quantos? Quatro minutos. Quatro minutos. Tô achando que deu tempo pra vocês, hein? Quatro minutos. Olha lá. Molha pra grudar. Molha pra grudar. Molha um pouquinho, tá? Só o fundinho. Molha o negocinho. Isso, isso. Cadê o Felipe? Tá conseguindo, Felipe? Tô aqui, ó. Tô. Tô grudando. Ó. Nervoso, mas tô grudando. Gente, quem tá ganhando, hein? Olha lá. Felipe tá lindo. Ó, o chat tá falando que o seu tá lindo, Felipe. E olha o que eles tão vendo aqui. Olha como eles gostam de mim. É, muito amor, né? Obrigado, chat. Muito obrigado. Muito amor. Bom, lá, gente. Quem tá ganhando isso aqui? Vai. Deixa eu ver quando você tem aqui. Mais em cima, Patife. Mais em cima. O quê? Aqui? Cadê sua referência, Patife? Eu tô usando aquela linha. Eu guardei. Os meus quadradinhos acabou aqui. Isso. Nossa, espero que tá com uma cara de tá gostoso esse quadradinho. Tá, tá. Que doideira, né? Não vão comer antes de terminar. Não, não. Tranquilo. Cadê? Ó. Coloca agora as moedinhas. Tá, moedinhas. Eu já tô assim, Nubi. Olha, é certo molhar a moedinha direto? Pra adiantar o processo. O importante é dar certo. Vai dar, vai dar. Ó. Cadê o negócio que alisa? Olha, tá faltando a tábua ainda, tá? E vocês vão depurar. Aqui, eu quero ver o verde. Cadê o meu verde? Ai, Patife, é verde também. Meu Deus. Cadê? Ai, meu Deus, a bagunça que eu fiz. Felipe fez uma molhada. Tem um pano, tem um pano. Tem um pano. Tá aí, ó. Aí, ó. Embaixo de você aí, ó. Obrigado, obrigado. Vai lá, cadê? Eu sou muito bonzinha. Eu tô ajudando meu adversário aqui a procurar pano. Vá. Isso tudo foi tática pra distrair o Patife, viu? Foi tudo tática. Patife, já parte pra tábua, Patife. Não, mas é a última aqui. Vai ficar bonitinha. Vai lá. Confia, confia. Confia. Em 30 segundos eles vão cobrir essa tábua. Tá, beleza. E agora? Vamos fazer um rolinho com a pasta verde. Um rolinho. Faz um rolo. Vai. Olha, gente, olha. Um rolinho. Faz um rolinho. Não olha pra trás do meu bolo. Olha só na frente. Pelo amor de Deus. Isso. Tá bom. Agora você vai abrir essa pasta de ladinho, ó. Deixa eu demonstrar pra você. Abre assim, ó. Pra você... Diagonal. Faz um rolinho. Faz um rolinho. Faz um rolinho. Ó. Ó. Ó, tô te dando um mole aqui, hein, Patife. Vai, 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 vai. Eu dei você na minha posição. Você quer uma ajuda aí, dá? Eu quero, eu quero. Deixa eu dar uma ajuda também, que eu ajudei um. Deixa eu ajudar o outro aqui. Nossa, tá o quê, gente? A água é pra todo lado. É um bolo, assim... É que tá calor. É que tá calor, verão. Verão. Tá calor, tá quente. Tá calor, tá quente. Ah, entendi. Entendi, entendi. Ó, a gente combinou que é só olhar a parte da frente. Vocês não brincam com o meu bolo na parte de trás. Isso. E aí tem que encaixar ali. Tem que encaixar ali. Ó, Felipe, presta atenção aqui, ó. Com a pontinha, antes de colocar lá, eu vou cortar, ó. Pra encostar. Abra de diagonabilidade assim, ó. Isso. Aí, aí. Agora isso aqui encaixa no bolo. Vai. A Noel vai ajudar. A baixa vizinha é que gosta de cortar. Não, não. Morri. Morri, Felipe. Mas eu tô me seguindo. É que você molhou tudo, Felipe. Ô, meu Deus. Deixa eu tomar ajuda aqui, gente. Eu não posso pegar esse próprio negócio que é verde e botar ali embaixo. Não. Vai, coloca desse jeito. Desse jeito? Vou até cortar pra facilitar a tua vida. Gente, eu vou fazer uma grama, assim, completamente contemporânea. Deixa eu vir à frente pra você. Eu quero fazer uma coisa diferente de tudo que já foi visto na decoração. Cadê a graminha agora? Marca com a escovinha. Tá, eu vou cortar o excesso aqui. Tá lindo, gente. Tá todo mundo achando maravilhoso. Eu não sei como é a grama da cidade de vocês, mas lá em Patinho, onde eu nasci, a grama é desse jeito. Eu tô baseando nisso. Eles não tão sabendo que eles não sabem de nada, né? Não sabem. Não sabem. Eu vou visitar lá pra saber. 30 segundos. 30 segundos. Vamos, gente. Marca essa grama. Tá. Marcou a grama, marcou. Ai, eu derrubei um pedacinho do meu. Pra vocês verem que a vida do confeiteiro não é fácil. Não é fácil. Eu derrubei um bloco. Tá bom? Ai, conserta o seu bloco. Eu vou consertar meu bloco. É porque molhou demais. Molhou demais. Tá igual o Felipe, com a água até dizer chega. 10. Vai. Tá com taxa e regressiva, gente. Vira pra frente. Ninguém tá vendo atrás. 4. Ajeita. Vamos lá. Levanta a mão. Levante a mão. É isso aí. Nossa. Ai, até eu cansei. Eu também. Eu quero até tirar meu chapéu. Nem eu que tô fazendo, eu tô cansada. Gente, olha, são duas deudades. Não. Tá maravilhoso. Ah, teve a votação? Eu não vi. Calma. Tá tendo? Tá tendo? Tá tendo a votação. Ó, gente. Olha, eu quero mostrar a parte de trás desse bolo. Não, a parte de trás não vale, gente. E depois um assim, ó. Pra você ter uma fatia bem generosa. Tá bom. Ah, beleza. Vai. Vai com a pontinha da faca. Ai, que delícia. Isso, vai. Isso é satisfatório demais. Nossa, é gostoso mesmo, gente. Nossa, mas nem pra cortar eu presto. Preste atenção. Tá tudo torto. Vai com a pontinha, vai com a pontinha. Vai com a pontinha. Porque tem uma blindagem de chocolate, mas dentro tá fofinho o bolo. Vamos ver se esse é o de brigadeiro com morango. Nossa, nossa. Vai. Nossa, que coisa mais linda, gente. Vamos tirar essa fatia? Vai tirar a fatia, bota no pratinho e vira pro chat aí pra eles verem. Deixa eu segurar aqui. Tá. Tem uma madeirinha aí. Vê aí. Sobe um pouquinho a faca. Põe um pouquinho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Ele deixou metade do bolo. Olha o morangão. Olha o morangão. Bip, é um profissional do corte do bolo mesmo, né? É. Eu fiz vários anos de... Voz do Além já fez... Ele já fez aula de grânulos e granulados. Eu fiz aula de corte. Olha, que coisa linda. Você tá com o seu garfinho? Aqui, ó. Garfinho. Tem aí? Tem. Garfinho. Agora, né, a parte, né? O bolo já decorado, tá maravilhoso. Será que dentro vai? Gente do céu. Eu perdi um pedaço do meu bolo. Presta atenção. Ele deixou um pedaço do bolo lá dentro. Vai dar ruim, né? É melhor eu deitar o bolo. É melhor eu deitar o bolo. Cadê? Dá pra ver, câmera? Ali? Foca. Foca na fatia. Acho que dá. Olha que lindeza. Olha a parte de trás. Essa parte aqui é o que a gente tem, né? É. É verdade. Foi a gente que fez essa parte. Isso aqui foi muito bonito. É verdade. Olhando assim, até dá uns... Tá lindo. Dá pra despassar? Dá. Dá pra passar no aniversário, gente? Dá, dá. Ah, com certeza. Olha, o pessoal tá falando, olha que coisa linda, ó. Nossa. Hum, muito bonita. E aí, tá bom? Tá bom esse bolo? Brigadeiro com morango? Tem, eu botei pedaço de morango. Tem pedaço de morango. O seu morango você deixou lá? Não, tá aqui meu morango. Ah, tá. Nossa. E esse chocolatinho aqui, Nubi? É uma ganache, é isso? Não, eu fiz um brigadeiro com chocolate 40%. Um chocolate um pouco mais amargo. Nossa, querido. Com brigadeiro branco e geleia de morango. E ele tá no grau, né? Porque o chocolate 40% não deixa ficar muito doce, né? Não, não deixa ficar muito doce. Tá no grau. E uma massa de baunilha. Dá pra passar? Nossa. Aham. Nossa. Eu vou deixar pra ele, gente. É de tanto que eu faço bolo, eu não como bolo mais. Aprovado, então? Nossa. Aprovada a decoração e aprovado dentro. Aí depois tem uma vasilha desse tamanho pra levar pra casa? Uma tapaué, você quer uma... Quando a gente vai em festa, tem que levar, não é? Você quer uma vasilhinha pra carregar? Eu coleciono, nem vou devolver a vasilha, hein? Nem vou devolver. Gente, isso aqui tá muito bom. Hoje esse pessoal vai comer é bolo aqui. Porque tem outro bolo esculpido no final. Que é a grande surpresa, que quando vocês verem o bolo que a Nubia fez... Aí o chat vira. Eu não sei nem cortar um bolo desse, assim, ó. Uma doideira. Eu vou virar pra mim pra cortar o olho dele. Eu sempre gosto de cortar no olho. O olhinho aqui, né? Eu já percebi, isso é um padrão, inclusive, tá, gente? Já vi esse padrão. Vai lá no Instagram, você vai ver todos cortados, assim. Olha, muitos bolos não estão cortados porque é de cliente. Então, mas o que eu faço pra mim, eu corto. É, lógico, né? Não, e o legal é que o pessoal vai poder ver o outro lado. Olha os detalhes, presta atenção. Olha os detalhes. É muito lindo, né? Não é igual o meu bolo e do Patife, que atrás não podia virar, entendeu? Tinha um segredinho. Tinha um segredinho. Mas, olha, coisa linda. Vou virar aqui pra cortar um pedacinho pra você... Aí depois eu viro pra vocês. Deixa eu ver se essa câmera aqui pega. Olha, que momento, que momento. Eu tenho que levantar o pé? Olha. Nossa! Vai. Foi. Foi? Ai. Gente, ai. Vou cortar um pedacinho aqui pra... Gente, isso é um bolo mesmo. É um bolo mesmo, né? É um bolo mesmo. Eu adoro a sensação de é mesmo um bolo, né? Aqui. Nossa! Nossa, que legal. Vira pra câmera. Olha, é um bolo mesmo. Que bonitinho, gente! Que dó! Mas que fofo! Tem dó, não. Esse é o respeito da arte do bolo, né? É verdade. Eu quero cortar, eu quero terminar o bolo e cortar. Essa arte do bolo, né? Cortar aqui no meio, aqui desse quadradão aqui. Vamos. Olha que beleza. Ah, o quadradão tá pegando aqui, gente. Olha. Deixa eu pegar aqui direitinho. Nossa, tô salivando, gente. Sempre parece que a gente comeu bolo e doce aqui o tempo inteiro. Olha, que coisa linda. Olha o silêncio no estúdio. Todo mundo concentrado e babando. Presta atenção. Eu tô sem jeito aqui que eu tô torta, tá? Não, não tem problema. Tá tudo certo. Tinha que tá viradinho pra mim. Gente, é bolo também. Nossa! É bolo em cima e é bolo embaixo. Ó. Depois a gente corta melhor, só pro pessoal ver. Só pra galera ver como é que é que é feito toda a parte do bolo. Olha isso. E o bolo aqui. Que coisa linda. É o mesmo bolo do tradicional, só é numa forma diferente. Só? Só. Só isso. É um bolo que fica em pé. Só isso. É um bolo que tem aí o 3D do jogo do sonho. Ah, o pessoal tá falando que queria comer isso, ó. Tô bolo pra comer. Nossa, a gente queria também, porque o negócio... Mas é um bolo de massa amanteigada. Esse aqui, acho que tá com brigadeiro na parte de baixo, doce de leite na parte de cima. E dá pra fazer com qualquer recheio. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Porque a gente ainda não comeu bolo hoje, gente. Meu Deus do céu, gente. Nossa, pera que eu não sei nem qual pedaço que eu quero. Mas eu quero esse aqui, ó. Que eu gosto de pasta. Você vai no olho e eu vou embaixo. Igual de pasta americano. Aqui, ó. Passou no teste? Se quiser um bolo diferente, depois passa lá no meu Instagram. É muito bom. Muito bom. É muito bom. Vai ter vasilha. Hoje vai ter que vasilha pra se levar bolo em todo caso. É bolo lá, bolo cá. Tô chegando com bolo. É cupcake, é biscoito. Hoje ele vai carregar uma sacolinha pra casa. A produção virou pra mim e falou, tá bom, né? Chega. É porque ele quer que sobre bolo pra ele, entendeu? A produção quer que sobre bolo pra ele. Não, não.